O arroz caiu. Lolo, o que você está fazendo na sua cozinha de água? Estou fazendo almoço. Almoço? E o que tem nas suas... Gente, tem arroz de verdade! Você está pondo água? Não. Está fazendo o que, então? Estou fazendo água. Então, cadê a tampa da panela? Ah, onde você não tem tampa, Lorena? E o ovo? O ovo só falta ele. E o que tem dentro da geladeira para elas comerem? Ainda tem que comprar. Vixe, Maria! Então, liga o fogo. Eita! Liga o fogo agora. Já ligou o fogo? Não. Nossa, faz barulho. Ligou. O fogo acendeu. Que legal! Tem água na pia para lavar a louça? Sim. Deixa eu ver se tem água. Tem água. E você não vai arrumar a mesa para as meninas comerem? Estou esperando. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Já vou. Já volto. Pessoal, eu vou jogar água fora. Já joguei. Só dou um pouquinho de água. E agora? Você vai fazer o que na sua cozinha de água? Agora eu vou pegar o ovo. Ovo? É. E cadê a frigideira? Eu vou pegar. Mas está pobre essa cozinha de água. Todos eles querem ovo? Aham. É, dois ovos. Dois ovos estão fritos. Nossa, que ovo bonito. Então, pode fritar o ovo. Mas perde, pessoal. Ela perde tudo. Achei. Achou? Achei. Não achou, pessoal? A bagunça dos brinquedos. Eu falo que eu vou pegar. Achou. Achei. Êêêê. Tenho nem. Ó. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lulu. Agora só falta salada e o chão. Agora só falta salada e o chão. Ó. O que é isso?